Música Presidente C.C.T.L. e Rússio Comunidade e Município de Viqueque atuação a produção relada no atividade de negócio. Presidente Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Rússio Banegociante Sira e Município de Viqueque atuação a produção local, tamba contribui para a recuperação da economia Rai Laran. Presidente C.C.T.L. e Rússio Comunidade e Município de Viqueque atuação a produção de discurso e âmbito de cerimônia tomada de posse na estrutura de C.C.T.L. município de Viqueque. Presidente C.C.T.L. e Rússio Comunidade e Município de Viqueque atuação a produção de C.C.T.L. e Rússio Comunidade e Município de Viqueque atuação a produção de C.C.T.L. e Rússio Comunidade e Município de Viqueque atuação a produção de C.C.T.L. e Rússio Comunidade e Município de Viqueque atuação a produção de C.C.T.L. e Rússio Comunidade e Município de Viqueque atuação a produção de C.C.T.L. e Rússio Comunidade e Município de Viqueque atuação a produção de C.C.T.L. e Rússio Comunidade e Município de Viqueque atuação a produção de C.C. Obrigado, eu agradeço para o delegado que nós vamos ver o momento de conferência. Presidente eleito, Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, município de Viqueque, Florencio Armindo da Costa Hateten, durante o meu mandato se continua o serviço em mútuo com o presidente Sassante, a que finaliza o programa Prioridade Cira, na Bela Consegue finaliza, no Seifo Prioridade, baseador produtivo, onde diversifica a economia, Rai Laran. Sim, esse empresário tem que ter muito tempo. Então, o serviço tem que ter muito tempo. Qualquer serviço mesmo, o empresário é parceiro para o Estado. Então, o serviço tem que ter muito tempo, e o serviço mesmo para o Estado, tem que ter muito tempo, e o desenvolvimento é bom. Significa que você será pronto o serviço contribuir para o economia de molestia? Sim, sim. O empresário é pronto. Também empresário, mas não dá lima aém para o Estado. Ministro Coordenador Assunto Econômico, Joaquim Amaral, aprecia a resistência do CCI Tele, também a instituição refere no dar lima aém para o Estado. O Estado de Sistema, Jair Bolsonaro Assunto Econômico, 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 Jair Bolsonaro Ass A governante declara existência setor privado de Timor-Leste e a contribuição para a economia de Rai Laran. Novo Serviço Batimorwan Siraiha Rai Laran. Das parinha de Souza Agustinio da Costa, Jemen.